E aí meus amigos amantes de calopsita, feliz 2022 aí para todos, lembrando que mais tarde aí vai ter os fogos de artifícios lembrando para não se tampar gaiolas de calopsita, tá bom? Gaiola aí você não se tampa das calopsita elas acabam aí se batendo à noite, aonde que elas acabam aí sangrando, se machucando bastante aí por causa dos fogos de artifício lembrando que gaiola de calopsita não pode ser tampada, ela com filhote não se tampa calopsitas, época de frio também não se tampa, coloca em algum lugar que você pode estar manuseando ela mas você nunca tampa uma gaiola de calopsita, tá aqui ó parabéns para você, para as pessoas, passar 2022 feliz tá aqui ó, essas aqui são minhas calopsita, eu tenho várias mutações de calopsita, a minha maior aqui, matriz aqui a quantidade maior delas são de calopsita cara branca, que eu amo calopsita cara branca mas tem umas outras mutações também, lembrando aí que não se tampa a gaiola de calopsita feliz 2022, deixar num lugar aonde que tenha pouca iluminação, aonde que ela consegue estar vendo o puleiro vamos lá pessoal, vamos cuidar das nossas aves, porque você terá uma surpresa às vezes ela pode chegar, se você chegar da rua ela vai estar morta, tá bom? um ótimo dia aí a todos